Fala meu povo lindo, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos lá para as nossas previsões da semana. Vamos agora de dia em amã, vamos ver quais são as energias da semana para o dia em amã. Se você me encontrou agora pelo YouTube, gostar do canal e se identificar aqui comigo, é só você se inscrever, né? Se inscreve, deixar seu like aí nos vídeos, deixe o seu comentário. Se quiser uma consulta particular comigo, vai lá no WhatsApp, deixa para mim, me chama lá que a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá, Jan Zucco, vamos ver quais são as energias do Jan para essa semana que se inicia. Jan e amã, vamos lá. Nossa, energia do Acanjo Miguel para ele. Nossa, está dizendo aqui que é proteção, tá? Fé, proteção na semana dele. Aqui me diz que ele vai estar com uma mente clara, intenções cristalinas, ou seja, ele vai saber exatamente aquilo que ele quer e principalmente aquilo que ele não quer. Isso facilita bastante o caminho dele, tá? Então, ele aqui é com uma forte proteção, tá? Boa, amei! Garcanjo Miguel na ficha do Jan Zucco. Excelente semana, é uma semana de muita fé, muita clareza, né? Que bacana. Também defesa, porque o Acanjo Miguel, ele é um protetor, né? Vamos ver como é que vai ser a semana no profissional do Jan e amã. Opa! Como é que vai ser a semana do Jan e amã no profissional? Vamos ver. É, é uma semana que eu tenho que ficar cuidando mais dele, né? Ih, de novo essa carta da tentativa. Tirar mais uma. Aí, gente. É, lembra que eu tinha tirado? Bom, olha só. Ele vai estar divulgando trabalhos, cuidando um pouco dele também, tá? E divulgando o trabalho. Tá bem feliz, satisfeito com o momento, tá? E tal. Aqui fala que ele vai resolver algumas questões relacionadas a trabalho. Vai tentar resolver alguma questão que ele não estava conseguindo resolver. Um acordo num negócio, um acordo num trabalho. Alguma coisa ele vai resolver, tá? Lembra que essa tentativa tinha saído? E eu disse que ele ia resolver? Então, ele vai tentar resolver isso essa semana, tá? Essa semana ele vai tentar resolver isso. Vamos ver, é... No amor, né? Aqui rola aí no amor. Do Jan e amã essa semana. No amor. No amor, o Renador. Vamos ver, né? Jan e amã essa semana no amor. O Papa. Dez de ouros. Rainha de copas. O Mago. Sete de ouros. Então, ele tem aí... É uma semana de espera, tá, gente? Ele tem intenção de encontrar com alguém, tá? Mas acho que ainda não será essa semana. Sete de ouros. Fala que ele está aguardando o momento certo. Para conversar com alguém. Ou para estar com alguém. Então, ele passa a semana nessa intenção. De encontrar no momento certo para estar com essa pessoa. Mas ainda não será nessa semana. Então, eu não vejo grandes coisas acontecendo. Mas ele com alguém em mente. Tem alguém que ele quer ver. Tem alguém que ele quer encontrar, tá? Vamos lá. Aí a gente vai acompanhando para ver semana que vem o que que sai, tá? Vamos ver mais o que que o Tarot quer nos trazer sobre Jan e amã. Muito sucesso, tá, gente? Muito sucesso. Sabotagem. Vamos ver. Ai, que diz o seguinte, Cavaleiro de Copas. Olha, gente. Jan e amã estão interessados aí em encontrar alguém, né? Mas ele se sabota bastante. Se sabota bastante. Por isso que ele fala que ele vai esperar um pouquinho, tá? Porque, por conta dos fãs, por conta do público, né? Ele quer, tipo, deixar as coisas escondidas. Então, ele está esperando o momento certo aqui para encontrar essa mulher, tá? Quem será essa mulher? Vai saber Cristo. Vamos fazer assim? Na próxima semana, a gente vai fazer a nova abertura. A gente vai ver se ele se encontrou com essa mulher ou não. Como é que andou isso? Aí, dependendo do que sair, aí eu tento cutucar o Tarot, como eu costumo falar, para saber quem pode ser essa mulher, tá? Mas existe alguém aí na cabeça do Jan que ele está segurando para encontrar, para falar, para ter alguma coisa. Ele está achando o momento certo. Ele quer que seja uma coisa em oculto, escondida. Tem medo do público, do grande público, tá? Então, eu vejo ele um pouco segurando a onda dele por conta disso, tá? Mas vai ser uma semana onde ele vai tentar resolver as questões dele. estar com muita proteção na espiritualidade, tá? E ir com clareza para mim, para resolver os seus assuntos, tá? Uma boa semana. No amor, ele só pensa, 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 mas não vai agir ainda. 8 de espada, 7 de hoje, por enquanto ainda não. Mas tem alguém aí nos pensamentos de Jan e Amar, tá bom? É isso. A gente volta, a gente vai acompanhando semana que vem. Ou em emissão extraordinária, se surgiu alguma coisa dessa mulher aí, vocês falem comigo, tá? Que eu volto aqui, a gente tenta dar uma olhada, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.